Os últimos anos, gente, Três Lagoas tem vivido um crescimento no número de casamentos e natalidades e uma queda no número de divórcios. Será que podemos dizer que isso é mais uma das bênçãos de Santo Antônio, que é o padroeiro do município? A reportagem é do Emerson Willian. Três Lagoas, terra do padroeiro Santo Antônio. Conhecido como Santo Casamenteiro, ele tem concedido muitas bênçãos a diversos casais aqui no município. E mesmo quem está só, tem pedido ajuda para o santo para achar um bom pretendente. Sim, eu pretendo casar algum dia. Atualmente eu namoro e eu tenho muito interesse, sim, de pedir para Santo Antônio que eu consiga casar com a pessoa que eu desejo. Normalmente, o que a maioria do pessoal faz é pegar as esculturas e deixar de cabeça para baixo, ou colocar num copo com água e deixar de cabeça para baixo. E que me venha a cabeça só essas. Você vai fazer alguma dessas? Sim. Eu tenho interesse de me casar um dia e toda ajuda é bem-vinda, né? Então, o Santo Antônio está aí para ajudar a gente nessas situações e espero ajuda. Os três lagoenses têm se casado mais e tendo mais filhos a cada ano. A média de crescimento para casamentos varia entre 4% a 13% desde o ano de 2020 e a de nascimentos varia entre 1% a 4% neste mesmo período. Só no ano de 2024 foram registrados 310 casamentos civis e 884 nascimentos de janeiro a junho, segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM. A Monique e o Renan se conheceram na infância, mas as circunstâncias da vida os afastaram e reaproximaram depois de 20 anos. O casal decidiu consolidar a união em uma cerimônia que ocorreu há pouco menos de duas semanas. Para ela, o momento foi como a realização de um sonho. Acho que a nossa motivação principal foi justamente essa, foi formar uma família. Nosso maior sonho ainda é ter um filho, é crescer junto, é construir junto. Nós decidimos nos casar em uma cerimônia muito intimista. Eu sou católica, fiz questão de me casar na igreja, era o meu sonho. É um sacramento muito importante para mim. Nós nos casamos agora, dia 1 dos 6, uma cerimônia pequena para 17 pessoas. Nós fizemos apenas um jantar só para a família mesmo, pais, irmãos. E foi lindo, foi emocionante, foi nossa cara, do jeito que a gente queria. Para a professora Rafaela Delcol, que é especialista em geografia populacional na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, o número elevado de casamentos nos últimos anos segue uma tendência nacional. Mas Três Lagoas apresenta características particulares, como ela explica. A questão migratória vai ser, de fato, importante, porque se aumenta o número da população de uma determinada localidade, a tendência é que o número de casamentos aumente. O pós-pandemia, que também vai ser um fator que vai influenciar nesse número, nesse quantitativo, principalmente quando pensamos nos dados de 2022 e 2023, que são os dois anos após, de fato, a finalização, ao retorno, o que a gente chama de retorno da nossa vida normal. Então, também vai influenciar nesse quantitativo. E no caso de Três Lagoas, outro elemento importante é que a maior parte da parcela da população de Três Lagoas está nessa faixa etária, que é a faixa que nós temos o maior número de casamentos mesmo, entre 25 e 45 anos. Então, são os elementos que a gente consegue pensar para fazer essa afirmação e compreensão do porquê os casamentos estão aumentando. Porém, para a professora, estes dados são absolutos e não constam o número de pessoas em união estável e não são contabilizados pelos números oficiais, o que pode elevar a contagem de pessoas que estão firmando o compromisso no município. A taxa de natalidade em Três Lagoas também vem sendo superada a cada ano desde 2020. Mas um detalhe deve ser observado como aponta a pesquisadora. Os fatores de migração é algo muito importante quando a gente fala disso em Três Lagoas, é por isso que estou batendo nessa tecla a todo momento, porque, de fato, é um diferencial. A cidade, nos últimos 20, 30 anos, duplicou o seu número populacional. Isso influencia demais em tudo o que a gente pensa a respeito da cidade e da população. Mas é interessante que, mesmo aumentando os números da taxa de natalidade, segue-se uma tendência de nível nacional também, que a gente pode analisar através da própria pirâmide etária, de afunilamento, de diminuição da base da pirâmide etária. Ou seja, mesmo que esses números estejam aumentando, ainda estão aumentando menos do que períodos passados, o que significa que a tendência da população de Três Lagoas é a sua diminuição. Em contrapartir das taxas de crescimento, os divórcios judicializados e extrajudiciais caíram em 43% nos últimos três anos, o que difere da média nacional. Para este fator, a professora levanta algumas hipóteses. Uma é a possibilidade que os casamentos estejam ocorrendo de forma mais tardia, como eu disse. Se ocorrem de forma mais tardia, a gente imagina que ambos, o casal esteja um pouco mais maduro para fazer essa escolha, para tomar essa decisão. Então, a durabilidade do casamento tenda a ser maior. Então, o casamento durando mais, obviamente, vai diminuir a quantidade de divórcios. Outra questão, outra possibilidade, outra hipótese, que eu falei é dessa questão migratória. Muitos vêm a trabalho, vêm com o seu núcleo familiar, mas não vêm com as famílias. Então, quem que você tem aqui no seu cotidiano? É a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Então, isso pode trazer aí uma aproximação entre o casal e entre os relacionamentos. O fato de Três Lagoas ser uma cidade religiosa com uma população cada vez mais aderente aos costumes cristãos também pode influenciar nesta diminuição de divórcios.